E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E nesse vídeo a gente vai falar de um investidor brasileiro, Antônio José Carneiro. Um dos investidores mais discretos do Brasil. Ele é tão discreto que a única foto que eu consegui achar dele pra usar no vídeo é essa que vocês estão vendo. Portanto, eu não vou poder usar muitas imagens dele durante o vídeo, já que só tem essa. Mas quem é Antônio José Carneiro? Ele é um ex-banqueiro, operador de mercado financeiro e acionista de grandes empresas. Também conhecido como Bode, apelido que ganhou de infância devido ao seu sobrenome, é um dos mais ricos e discretos homens de negócios do país. É acionista majoritário da construtora João Fortes Engenharia e atual membro do Conselho de Administração e principal acionista físico da Energiza, uma das maiores empresas de energia do Brasil. Bode é responsável também pela criação da maior financeira do Brasil, a Losango. Vendeu sua parte em 1997 e embolsou cerca de 300 milhões de dólares. Com esse dinheiro, continuou investindo e chegou a ser detentor de 35% da petroleira Ipiranga. Foi nessa época que, quando surgiu seu interesse ao setor de energia elétrica, focou seus investimentos nessa área. Vida e carreira. Antônio José de Almeida Carneiro nasceu em dezembro de 1942, em Minas Gerais. Pouco se sabe sobre a sua história. Carneiro sempre optou pela descrição, inclusive no mundo dos negócios. Iniciou sua trajetória profissional como caixa do banco mercantil nos anos 60. Abandonou a área para ser operador de pregão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, durante o chamado milagre brasileiro, na década de 1970. O dinheiro ganho com ações permitiu que Carneiro, junto com Ronaldo César Coelho, ex-deputado federal do PSDB, comprasse ações da corretora Multiplique. Aos poucos, os dois compraram os restantes das ações e tornaram-se os donos da Multiplique. A pequena corretora, tida como uma das potências do mercado do open market, transformou-se em um banco que negociava títulos do tesouro para apostar no câmbio, juros e inflação. Em 1993, construiu a maior financeira do país, a Losango. Especializada em crédito pessoal, a empresa teve ascensão meteórica e logo atraiu o interesse de outros grupos. Quando a Losango atingiu o valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares, tanto Antônio José Carneiro quanto Ronaldo César Coelho decidiram que era hora de vender. Em 1997, a venda da sua participação da financeira Losango para Lloyd Banks foi concluída e Bode recebeu cerca de 300 milhões de dólares. Com esse dinheiro em mãos, Antônio José Carneiro seguiu atuando no mercado de ações. Chegou a possuir 35% da petroleira Ipiranga, por exemplo. Foi quando surgiu o interesse no setor de energia elétrica. Ele investiu parte do seu patrimônio na Energiza e na construtora João Fortes. Atualmente, ele é membro do conselho administrativo da Energiza. Seu patrimônio é superior a 1 bilhão, até onde se sabe. Mas como ele ficou rico? Antônio José Carneiro iniciou a vida como operador de pregão e ganhou dinheiro no mercado acionário durante o milagre econômico dos anos 70. Com esse dinheiro, comprou a pequena corretora Multiplique junto com o amigo César Coelho. Carneiro e Coelho formaram uma dupla lendária no Multiplique. Enquanto o primeiro era avesso a badalações e somente comandava a mesa de operações, César Coelho dava as caras. Os dois ampliaram as atividades para o Open Market e depois criaram a financeira Losango, uma das maiores empresas de crédito ao consumidor do Brasil. Depois de um tempo frente ao negócio, Bode e Ronaldo venderam os 50% que tinham na financeira ao inglês Lloyd Banks, que já era dono dos outros 50%. Com essa venda, recebeu aproximadamente 300 milhões e isso deu o pontapé inicial para ter uma carreira bem sucedida no mercado financeiro. Com esse dinheiro, foi investindo em outros negócios e ampliando cada vez mais o seu patrimônio. Atualmente, a maior parte de sua riqueza vem das ações da Energiza, Engie 11, onde faz parte do conselho administrativo, onde Antônio José Carneiro investe. Ele investe por meio de sucessivas aquisições de ações até assumir de vez o controle da companhia que deseja. Foi assim no início da sua trajetória com a Multiplique e depois com a construtora Fortis e também com a Energiza. Em 2006, o investidor comprou a participação na Energiza, que estava nas mãos do grupo americano Alliant Energy. Na época, a participação valia 152 milhões de dólares. Hoje, vale mais de 4 vezes mais. Antônio José Carneiro é dono de 20% das ações ordinárias e de pouco mais de 50% do capital total da Energiza. Apesar de membro do conselho administrativo, a família Botelho ainda tem a palavra final da Energiza. Mas mesmo assim, ele tem se movimentado para aumentar a sua participação no grupo. Na João Fortes Energia, sua participação iniciou com uma fatia minoritária, não superior a 10%. Mas ele diluiu gradativamente a participação da família Fortes por meio de sucessivas aquisições. Em 2007, a João Fortes foi comprada por Carneiro por 50 milhões de reais. Uma vez no controle, precisou fazer um aporte de capital de 100 milhões de reais para fazer frente aos compromissos da empresa. Além de colocar o administrativo e reduzir o quadro de funcionários, aliás, arrumar a casa e preparar a venda da companhia é uma das especialidades de Antônio José Carneiro. Na Multiplique e na Losango, ele nunca desgrudou da mesa de operações. Com a Losango sendo disputada por grandes do setor, vendeu sua parte e com o lucro passou a fazer apostas no mercado financeiro. A tática deu certo e ele conseguiu acumular um patrimônio gigantesco. Entre suas grandes apostas estão desde a participação do Ipiranga, passando pela venda de um terreno na Lapa, o qual pagou 4 milhões de reais e com a revitalização do bairro lucrou 8 milhões de reais. Além disso, ele é tão fanático pelo time do Botafogo, que até tentou comprar o clube como investidor. Estratégia de investimento de Antônio José Carneiro. Ele é um negociador. Assim como Cal Inca, investe em empresas com o objetivo de se tornar dono. Ele seleciona companhias com boas posições em seus setores e vai adquirindo suas ações aos poucos. Em determinado momento, passa a ser membro do conselho administrativo e participa das decisões da empresa. Com um estilo um pouco mais agressivo, Bode tem um mercado de ações no sangue e ficou famoso por ignorar os limites do risco. Seu foco são os setores perenes, ou seja, aqueles que a sociedade não vive mais sem. Em especial, o setor elétrico. Carneiro está sempre atento às movimentações do setor e como um membro do conselho de Energiza, é voz ativa das negociações da empresa. Conclusão. Antônio José Carneiro é um investidor pouco conhecido do grande público que discretamente construiu um patrimônio estimado de mais de 3 bilhões. Bode não recebeu nenhuma herança ou ganhou na Mega Sena antes de se tornar bilionário. Ele construiu esse patrimônio do zero durante décadas de negócios bem-sucedidos. Começou com um caixa no banco mercantil, chegou à gerência, mas decidiu largar tudo para iniciar sua carreira como operador do pregão. Usou o dinheiro que fez durante o período de ouro da Bolsa de Valores na década de 70 para comprar uma corretora. Essa viraria um banco e finalmente a losango, a maior financeira do país. Quando ele e seu antigo sócio venderam a losango, Bode diz que iria viver retirado em sua fazenda em Minas Gerais, onde criaria cavalos manga larga. Alcançou a independência financeira e usou o dinheiro para fazer mais dinheiro. Investiu em ações do setor elétrico e fez fortuna na Bolsa de Valores. Ele é conhecido por ser um dos maiores investidores do Brasil, junto com Luiz Barsi, Luiz Alves, Lirio Parisotto, dentre outros. Cada um dos investidores de sucesso usaram estratégia que julgaram ser melhor para o seu perfil. Portanto, não tente julgar ou achar que existe uma estratégia que é melhor que a outra. Cada um tem o seu estilo próprio. O dele é um pouco mais agressivo. Mas o vídeo é esse, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.